Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17 Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo. Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. A notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Querido irmão, querida irmã, que beleza. Se com a nossa vida, em nome de Jesus, nós pudermos dizer hoje a tantas pessoas jovens ou não, eu te ordeno, levanta-te. Mesmo se não nos é dada a força, o poder, a graça de operar milagres, temos uma certeza no coração. Podemos sim dizer a muitas pessoas que se levantem do seu mundo de dificuldades, da sua prostração, da sua tristeza e quantas e quantas vezes nós encontramos pessoas e situações onde todo mundo parece estar de luto, onde todos estão absolutamente fechados ao sentido da esperança, ao sentido da alegria. É importante que nós, em primeiro lugar, tenhamos coragem de acompanhar a magnífica procissão da vida, daquele povo que vem atrás de Jesus e as duas procissões, a da vida e a da morte, se encontram e saber que a vida é mais forte, que a vida vence a morte. Todas as vezes que ouvirmos a palavra de Jesus e Ele diz a cada um de nós, eu te ordeno, levanta-te. Todas as vezes que ouvirmos esta palavra, teremos mais e mais a experiência da liberdade plena que Nosso Senhor nos concede. Liberdade que só pode vir do Seu amor, da Sua palavra e da Sua presença. Palavra de vida eterna. Palavra de vida e da Sua presença.